Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Família Vlog. E esse vídeo de hoje é para você que é um viajante, ou para você que gosta de conhecer mais sobre histórias, gosta de visitar lugares que você nunca viu e nunca teve a capacidade de ir pessoalmente. Então eu vou trazer aqui para você hoje um pouco de Fátima em Portugal. Fátima é um dos lugares mais importantes do mundo. Para aqueles que são fiéis, os católicos, para quem não é católico. Tem muita gente que vem do mundo inteiro, depois do Vaticano, não sei qual é o maior, se é o Vaticano ou se é Fátima. Posso estar falando besteira, desculpe aí para os mais entendidos. Quando a gente pisa aqui os pés, mesmo que você não seja um seguidor do cristianismo, ou de qualquer religião que você seja, quando a gente põe os pés aqui em Fátima, você sente uma atmosfera muito diferente, pelo menos é o que eu sinto. Você sente uma atmosfera de paz, de tranquilidade. E eu acho que é isso que todo turista, toda pessoa que vem para cá, é o que eles procuram. Procuram agradecer, pagar as suas promessas, procuram conhecer mais um pouco sobre um lugar que é tão lindo e tão impressionante quanto Fátima. Fátima é uma freguesia que pertence à cidade de Leiria. E Fátima não é só o santuário, tá gente? Fátima é uma cidadezinha, digamos assim, com 85 quilômetros quadrados e conta com 13 mil habitantes. Na data de hoje, estamos em setembro de 2022. E é isso, é uma cidadezinha muito calma. E é claro que o turismo é o que circula a economia aqui da cidade. Nesse momento está tocando sino, né? Como toda igreja católica tem sinos. Nesse momento está tendo ali uma missa atrás de mim. Tem ali um, esse lugar aqui. Está tendo uma missa ali agora. É um local que sempre tem missa. Mas dentro ali do santuário também tem uma igreja ali dentro que também tem missa. E também ali, lá atrás, naquele lugar também, é outra igreja. É outra igreja? Não, não sei. É outro lugar que eles também fazem missa. Então aqui, missa aqui em Fátima é o que não falta. Se você é fiel mesmo, é cristão, gosta de assistir a missa, Aqui é o lugar certo. Esse lugar aqui atrás de mim, São onde o pessoal compra velas, né? E coloca ali para queimar a sua vela, Para fazer a sua prece, a sua promessa, Fazer o seu agradecimento. E a vela não tem um valor fixo. Você escolhe o valor que você acha que deve colaborar, Pega a sua velinha, acende e faz as suas orações. Eu disse que as velas não tinham valor, né, gente? Mas eu me enganei, olha. Tem aqui as opções das velas. Tem vela de 1 euro, vela de 60 cêntimos, Vela de 85. Então depende do tamanho da vela e o tipo de vela que você quer acender. Muitas pessoas vêm aqui, olha, pagar a sua promessa. Ali um exemplo. Descem de joelhos. Olha, e vem mais um ou dois lá em cima ainda. Começam a descer ali de joelhos. E vai até aqui embaixo, né, nessa igreja. Ou vai até o santuário ali, aquilo mais lá atrás. Para poder pagar a sua promessa. Ou fazer o seu agradecimento por algum motivo. O turismo em Fátima é no ano inteiro, pessoal. Mas o dia mesmo, o mês, que é o mais forte em Fátima, É o mês de maio. Porque eles comemoram no dia 13, né, a festa aqui em Fátima. E vêm milhares de pessoas do mundo inteiro. Devido à pandemia, não sei quantas pessoas foram agora. Mas isso pode contar com mais de 10 mil pessoas aqui. Fácil. 10 mil eu acho que ainda é pouco. Porque aqui vem muita gente. Vocês vão ter noção de quantas pessoas é que vêm a pé para Fátima. Do mundo, não vou dizer do mundo, mas dos países aqui da região. França, Espanha, tem pessoas que vêm a pé, andam milhares de quilômetros até chegar aqui em Fátima. Vocês não têm noção do quanto de dinheiro que esse santuário leva dos peregrinos todo ano, gente. Há relatos de pessoas que trabalham aqui que só naquelas velas que eu mostrei ali, são milhares e milhares de moedas todos os anos. Eles têm que tirar as moedas com uma máquina. Porque é muita moeda e até joias também que as pessoas, os fiéis, colaboram. Fátima fica mais ou menos a 127 quilômetros de Lisboa. E se você quiser se hospedar aqui, você encontra quartos a partir de 60 euros à noite. É claro que há quartos de todos os valores, até 500 euros à noite. Isso vai depender do seu bolso. Fátima é um turismo para somente um dia. Eu, na minha opinião, só basta um dia para você conhecer bem, com calma, conhecer todos os ambientes que Fátima tem para te oferecer. Fora que Fátima não é só o santuário. Aos arredores de Fátima e da cidade tem grutas. Há uma cidadezinha muito famosa que chama-se Miradaire. E é mesmo aqui ao lado, que se você tiver um tempinho em Portugal, vale muito a pena você conhecer. Ah, e se você vier em Fátima, traga sua moedinha para pagar o estacionamento do carro. Depois desse turismo todo, de conhecer tudo, me deu uma fome. E é claro que Fátima conta com vários e vários restaurantes, com vários tipos de pratos para você encher a sua barriga. Passando aqui agora pelo centro de Fátima, que é mesmo ao lado do santuário. E aí, tem restaurantes, tem cafés. Olha que legal essa esplanada. Aqui em Portugal, pessoal, quando as mesas ficam do lado de fora do comércio, eles chamam de esplanada. É uma coisa muito legal que os portugueses adoram, principalmente quando é inverno, para pegar aquele solzinho. E no verão também, que é para tomar um café e ao mesmo tempo pegar um bronze. Ah, Rafael, eu estou com fome. Mas será que eu tenho dinheiro para comer? Você vai pagar, a partir de 10 euros, um prato de refeição. E quando chegarem aqui e quiserem saber o horário das missas, aqui tem uma placa com todos os horários das missas e qual a capela. E aí você pode se programar para poder presenciar uma missa. Depois que eu entrei aqui no carro, para ir embora, eu esqueci de uma dica muito especial. Se você vier para a Fátima no inverno, se prepara que aqui faz muito frio. Ou seja, traga seu casaco e aqui também faz muito vento durante o inverno. E no verão, traga seu chapéu, seu boné e seu protetor solar, que aqui também é muito quente no verão. E então, meus amigos viajantes, se você estiver em Portugal, fazer um turismo em Portugal, não deixe de vir a Fátima. Por mais que você não seja uma pessoa que acredita na religião, enfim, venha conhecer Fátima, vale muito a pena. É um lugar totalmente diferente de todos os lugares que você vai passar. Então, deixo aqui a minha dica. E então, meus amigos, esse foi o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dá aí like, se inscreve no meu canal, pessoal, que eu vou começar a visitar essas cidadezinhas para trazer um pouquinho para você que gosta de conhecer e tem vontade de vir aqui e gostaria de conhecer. Inscreve aí no meu canal, dá uma forcinha aí para nós. Beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho